E olha a minha vista, continuamos aqui no sítio da minha sacada, essa vista maravilhosa. E olha a Débora, a Débora chegando. Fala oi para mim, Débora. Vamos lá, o que o papai está fazendo? Está matando o porco. Matando o porco? Que delícia. Que delícia. Então vamos lá ver? Onde que ele está? Você me leva lá? Está lá no terreirão. Está no terreirão? Vamos ver. Daqui não dá para ver ele. Você me leva lá? Bem longe. Por que ele estava queimando o porco? Porque para tirar o pelo. Para tirar o pelo? E o porco tem pelo? Tem. Você gosta de carne de porco? Qual você gosta mais? Carne de porco ou carne de frango? Carne de frango, de boi. De tudo? Eu também. Eu gosto de tudo a carne. E essa sombrinha? Minha. Quem comprou ela? A mamãe. Caso estragou. Caso estragou, ela comprou outra. Quem que estragou? Estragou a azul. É? Mas coloca ela certo na cabeça. Coloca ela certo na cabeça. Você me leva onde teu pai está? Lá longe. Cadê o chinelinho, filha? Vai doer o pé. E olha que lindo. Pé de fumo. Aqui eles colocam no ninho das galinhas para não dar piolim nos pintinhos quando nasce. Tá, dela? Vai lá mostrar o porco para ti. Vamos então. Fala onde que é. É onde? Oi? Tá queimando. Hã? Queimando. Já parou de queimar. Parou? Vai. Vai queimar mais. Vai. Mostra para mim onde que está. Ali. O porco ali. Cadê o porco? Queimando um pouco? É, caramba. Queimando. Agora ele está tirando. É? Está descavado. O porco está descavado. Como é que faz matar o porco, Débora? Hã? Como é que faz matar o porco? É como que o saco fez por vocês. Tem que saquear? Sim. Olha, pessoal. Estou aqui no sítio. Olha o tamanho do porco que mataram para mim. E aí, Jean? Vou encher o congelador da Arara Azul dessa vez, né? Tem que encher, né? É. Pegar a estrada com segurança, né, Jorge? Pegar a estrada com segurança, né, Jorge? Pegar a estrada com segurança, né? Olha, tem peixe aqui dentro Não sei se tá dando pra vocês verem Mas, ó Olha, Gê Ó, os peixinhos Vou levar peixe também Vamos lá na represa Ó, aqui é fácil pescar, ó Olha, que coisa mais linda Olha, que tamanho Olha, que lindo Não quer deixar nós filmar, não É bom que os outros veem que tá vivo Ó, pessoal, tá vivo Não é de prática, é verdadeiro Jogou água em todo mundo aqui Parece um baita de um peixe E aqui a mulher é macho Meu sobrinho casou com a mulher é macho Ó, é três pra ioguer o porco Sobrou a rapa, assim, né Viu só, gente Essa é a mulher é macho Dá um oi, pessoal, Zimeia Oi, pessoal Vamos comer um porquinho caipira hoje? Então, vamos comer porco Vamos comer peixe Ó o tamanho Branquinho Tá parecendo eu Bem branquinho Tá quente Tá quente aí Quase que acontece um acidente com essa menina Tá frio já Que susto que eu levei Ela tá correndo das câmeras Ela não gosta de ser filmada Vai lá ajudar o vovô Deixa eu ajudar o vovô aqui, ó Eu tô mandando lá pra Goiás Eu tô é filmando Fala oi pro pessoal Eu não quero falar oi Você não sabe falar Não Você não consegue falar, né, filha? Consegue, né, filha Mas você não quer sair no YouTube? Tem bastante porquinho Faz uma propaganda pra vender os porquinhos Que eu Você não tá vendendo? Aonde que tá teu dinheiro? Aonde você guarda? Eu não quero Quem é o dono se crede aqui? Não, essa aí vai dar um coicinho bom Ai Oi, Zé Bão, Zé? Bão? Segura aqui, Zé Eu vou pescar agora Aqui? Quer pescar? Você não aguenta o goiás Morte o dedo O bravo, pô Deixa eu segurar Não mordeu você Cuidado, né? Ui 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 Não, vai Hã? Não, vai Isso aí tá bom, Zé Tá bom, rapaz Tem um Nesses casos Acho que eu vou decidir Não levar peixe embora Sem real Cada um Ali que tava o peixe Ali que tava o peixe É Aqui Vai molhar a roupa aí, minha neguinha Você tem dinheiro aonde? Hã? Aonde que tá teu dinheiro? Tá com a linha de 30 aqui Débora Empresta teu dinheiro pra mim? Eu cheguei ali fora Ali fora Dinheiro? Aonde que tá teu dinheiro? Tá lá fora Por quê? Tá enterrado na comelã de ferro Tá enterrado Caipira Você não põe no banco, não? A gema mesmo É o dono, hein, caipira Nossa, que carninha gostosa Juntando até água na boca E aqui é assim, pessoal Já tá lidando ali Já vão cortar um pedaço Pra nós comer E aí Já abriu O porco É porca, né, Jorge? Era? Era Agora não é mais Olha o pernilzão E agora eu vou lá dentro Vocês não vão almoçar? O almoço tá pronto Peixinho Vou comer peixe agora E olha o caminhão do leite Veio buscar o leite, ó Pra levar Aí, agora eu vi o porco lá Tá as duas ali, ó E agora nós vamos almoçar Viu, pessoal? Aquele peixinho que o Jorginho pegou lá Ó Olha aqui, ó Tem arroz Tem feijão Quiabo E quiabo da roça do Matheus, né? E esse peixe aqui, ó Da lagoa da Ana É pacu Ó Vocês viram lá Pegando lá, né? A semeia, ó A mulher macho Já veio pra dentro Já Mexeu com o porco E agora já lidou com o peixe Mas eu tava lá Mexendo com o porco E não deu tempo De filmar ela Olha Fogãozão de lenha Olha que fogãozão de lenha E eu vou comer o porco ali, ó Vai ser assado ali Tá bom, peixinho? Tá bom, peixinho? Mas eu já contei que foi o Jorginho Estraguei a surpresa Olha Tudo é ele, Matheus E aí, Matheus O que você tá achando da roça? Adorando a roça Adorando, né? Esse veio da capital Ele morava em Curitiba Nasceu aqui e depois foi pra lá E aquela ali é a Gonçala Depois eu vou mostrar o bolo Que ela fez pra mim Ela deu um bolo de presente pra mim Coisa mais linda Tá lá na geladeira Chegou inteiro aqui o bolo? Chegou inteiro Tá lá na geladeira Na Arara Azul Lá no mercado Conseguiu? Conseguiu O motorista é bom mesmo Não é papato furado Meu porque Ela não tem nada por dentro O sonho dela Rapaz, se sentir Tá andando O Jorginho vai falar Que é a quarentena Subiu o frete na estrada Ai, ai, ai Eu não acredito Que isso é subir o frete 10, 15% É Olha, já tá aqui no jeito O porquinho aqui Pra nós comer Hum, que carninha boa Oi Oi Tá, vou levar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha quem tá vendo Do rapaz aqui Ó Oliveirinho aí Ó O conselheiro marinho Precisa de um frete Rafael Olha Rafael do rato Olha lá Eu levo a cala Claro O que você quiser Eu levo E aqui o povo trabalha O povo trabalha E nós só comendo Nós estamos indo pra roça E deixaram o porco Pra nós ir comendo devagarzinho Aqui, ó